Música Conexão Itajubá, Panorama FM, conversa com o comandante do 56º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Ribeiro, que acaba de receber o governador Romeu Zema em visita a Itajubá. E, Coronel, é um prazer estar conversando com o senhor, bom dia. E qual foi o objetivo da visita do governador Romeu Zema aqui ao 56º Batalhão de Polícia Militar? Bom dia, Otávio, bom dia, ouvintes. Nossa governadora esteve presente aqui no sentido de vir até a cidade e ao nosso quartel e reconhecer o trabalho que foi desenvolvido em resposta proporcionado pela Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, a esse ataque que nós tivemos aí na explosão do caixa eletrônico aqui na instituição financeira. Ele esteve aqui, nos falou que reconheceu o valoroso trabalho e corajoso trabalho desenvolvido pelos policiais no sentido de utilizar as estratégias e técnicas para que nós não tivéssemos aí complicações maiores. Nós tivemos uma situação muito gravosa, com disparo, muito disparo de munição real, onde poderia haver tanto militares quanto civis feridos. E dentro desse conceito de risco, nós conseguimos aí diminuir a capacidade de risco para a população retirando esses infratores de dentro da cidade e o nosso confronto ocorrendo em zona rural. Exatamente esse é um ponto importante, comandante, que um dos aspectos que foi levantado exatamente alguns especialistas é o fato de que a polícia não tratou de um confronto direto com esses criminosos dentro da zona urbana e sim foram rechaçados para que esse combate, essa luta fosse fora do centro urbano, porque poderia ocorrer um número maior de vítimas de civis inocentes, que nada teriam a ver com essa situação. É por aí? Exatamente, o raciocínio é esse. Nós temos algumas técnicas, algumas estratégias que utilizamos, tanto é que os infratores, eles não conseguiram 100% do seu intento, tiveram que cancelar a ação delituosa deles em função dessas nossas ações e, como eu disse no início, nós direcionamos esses infratores para uma área de confronto de menor potencial, onde o risco seria entre os infratores e a polícia militar que estava devidamente preparada para esse tipo de embate. Mais um detalhe que nós gostaríamos de saber, comandante, é que o governador, na sua fala, ele mencionou que a ação dos bandidos não foi bem sucedida, como o senhor também está comentando. Não foi bem sucedida em que ponto? Veja bem, só o fato de eles deixarem lá os explosivos, lá na instituição financeira, já caracteriza que esses explosivos não detonados, houve aí uma desistência por parte deles na progressão da ação. Isso já comprova que eles tiveram que abandonar a ação em função de fatores externos, que foram as nossas ações desenvolvidas. Essas bombas já foram desativadas, comandante? Sim, essas bombas foram desativadas, elas estão sendo recolhidas e estarão sendo destruídas em local seguro pelo pessoal da equipe antibombas da polícia militar que veio de Belo Horizonte para nos apoiar. Bom, nós tivemos um saldo de um civil ferido, que já está se recuperando, já foi para casa, quatro policiais feridos. É esse o balanço? Sim, esses militares feridos, eles tiveram esses ferimentos ocorridos no embate, na madrugada. Nós tivemos três militares feridos à bala e um companheiro que, durante o deslocamento, pisou num buraco e quebrou a perna. Mas todos os militares estão sem risco, dois já estão em casa, esse que machucou a perna, ele está no hospital em observação porque teve que fazer uma cirurgia, e o outro companheiro também está no hospital porque também teve que fazer uma cirurgia, mas já estão em quartos e em fase de recuperação. Acredito que a alta deles vai ser em breve. Situação em relação aos bandidos, o cerco bloqueio continua, o cerco captura ainda está em andamento, como é que está? A polícia militar, ela trabalha com diversos procedimentos técnicos. Nas primeiras 24 horas, nós desenvolvemos aqui uma ação chamada Operação de Cerco Bloqueio, onde nós tivemos um resultado muito positivo, tendo em vista que os infratores, eles não conseguiram passar pelo nosso cerco e até mesmo pelo fato que nós tivemos aí esses embates, esses confrontos, a troca de tiro. E aí eles perderam a rota, o planejamento deles, e aí agora nós estamos aqui fazendo alguns trabalhos, já estamos numa outra etapa e a atividade nossa, ela está sendo desenvolvida, e o que eu posso dizer é que as operações ainda continuam. Um deles foi preso? Sim, nós tivemos um dos infratores, foi preso na cidade de Cambuí, esse veículo foi identificado aqui e o sistema nosso de monitoramento detectou esse veículo lá na cidade de Cambuí. Nisto, a polícia militar, já ciente do fato daquela cidade, fez abordagem à prisão do infrator, que se encontra preso. Expectativa de mais prisões? Breve? Certamente, juntamente com a polícia civil, as ações estão em andamento, como eu disse, acreditamos que em breve nós temos notícias aí sobre prisões e recuperação de material. Coronel, muito obrigado por essa entrevista. Nós estamos aqui à disposição, orienta a comunidade para continuar sua vida normal, essa ação foi uma ação diferenciada, acreditamos que isso aí não vai acontecer novamente aqui na nossa região em breve. Estamos também desenvolvendo alguns planejamentos preventivos, além daqueles que nós já temos, e a nossa intenção e nosso pensamento é que a gente não tenha mais esse transtorno em nosso município e também nos municípios vizinhos. Esse é o coronel, o tenente-coronel Ribeiro, comandante do 56º Batalhão de Polícia Militar, falando conosco no Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama. Bom, estou aqui nesta visita a Itajubá para me solidarizar aqui com o prefeito, com toda a cidade, com os militares que aqui atuam, pelo evento ocorrido ontem, o liberal teria sido que não tivéssemos tido nenhuma ocorrência. Mas, pelo desfecho, aliás, pelo andamento, ainda não temos um desfecho concreto, podemos dizer que tudo que estava ao alcance do Estado foi feito, através de uma reação imediata da Polícia Militar, da Polícia Civil, que fizeram uma ação que, com toda a certeza, fez com que os criminosos que tentaram ser bem-sucedidos aqui tivessem de abortar a sua operação, de certa maneira, que ainda estava em andamento, pelo que observamos aí. explosivos sem detonar, veículos que foram abandonados e que seriam utilizados de outra maneira. E a nossa Polícia Militar, eu quero ressaltar aqui, produz hoje, juntamente com a Polícia Civil, o Estado mais seguro do Brasil, em questão de crimes violentos, isso de acordo com o Ministério da Justiça. também temos aqui a Polícia Menos Letal do Brasil, só perde para o Distrito Federal, que não é um Estado. E temos assistido uma queda no número desse tipo de ocorrência aqui de Itajubá, que é um número que, por si só, distúrbio. Há cinco anos atrás, nós tivemos, em Minas Gerais, 256 ocorrências dessa natureza. No ano passado, tivemos cinco, e esse ano é a primeira que estamos tendo no Estado. Então, o motivo da minha presença aqui do comandante, é exatamente estarmos acompanhando de perto o que aconteceu. Vi aqui que o próprio quartel da Polícia foi atacado, para que possamos aprimorar ainda mais. E o Estado tem investido muito, principalmente na questão da inteligência, que o ideal é que esse tipo de ocorrência seja detectado antes que ele se desdobre no mato real, que os criminosos sejam capturados. Investimento em viaturas também, mais de 3 mil viaturas no nosso governo. E aqui eu aproveito para agradecer os deputados estaduais, federais, que estão sempre destinados a emendas para o melhor equipamento da polícia. E a digitalização. 170 milhões de reais em investimento. Ainda está em andamento. Não conseguimos digitalizar todo o Estado. Mas, pelo que foi me mostrado aqui também, é um recurso fundamental para que tenhamos aí uma ação mais efetiva e, principalmente, para os criminosos não tenham condição de captar nenhuma mensagem, nenhum dado que possam estar contribuindo para as suas ações. Posso dizer que estamos caminhando ano a ano, ano a ano, para termos aqui um Estado mais seguro. Mas ainda temos muito o que fazer e vamos continuar fazendo. Um Estado que tenha as contas equilibradas, como nós temos conseguido avançar nesse sentido, é de fundamental importância. Porque muita coisa depende de investimento. E concluo aqui também dizendo que a polícia militar, a polícia civil, através de mais treinamento, através de maior prevenção para ações nesse sentido, isso tem sido de fundamental importância. Obrigado.